MÚSICA MÚSICA Eu rendo muito contigo a mãe Meu coração aqui, só fica a saltar as altas hora... Meu cabelo não está, crescer, por acaso... Crescimento do cabelo é o amor que eu tenho por ti Dê-me uma chance, получить só o número E aí... Eu não posso Não faça isso Ei Não Pedir só o número de telefone Nada Meu número, não é, avulso, onde qualquer um que quer temos acesso Eu sei que o teu número não é avulso. Aninha, tu vai pedir me dar esta oportunidade só? Eu não posso te dar o meu número? Ah, nada. O que eu devo fazer? Devo fazer algo para eu provar, que você me ama de verdade. Ah, queres provar? Sim. Bolo vem de uma onda. Podemos comprar bolo para você provar. Ah, além de bolo, uma outra coisa. Sabe que eu sou capaz de se matar por você, Aninha? Ah, é? Eu posso se matar por você. Pode falar, o meu amor é mais maior que minha vida. Eu prefiro me matar que ficar sozinho, sem entender você comigo. Sabe, isso me causa o sofrimento total nesse mundo. Eu posso se matar mesmo, posso entregar minha vida por você. Pode falar. Mas minha mãe me deu um medicamento aqui. que era para matar ratos lá em casa. Não sei se posso te dar para provar que me ama de verdade. O que? Quero te dar um ratex aqui, que era para matar ratos lá em casa. Então, é para você fazer, tomar. Para ver se você me ama de verdade. Isso é ratex de verdade? Agora, é para eu tomar esse ratex aqui, se matar? Sim, para ver se você me ama de verdade. Ah, então. Não, tu é coisa tipo por exemplo. Não é o que você me ama de verdade? Sim. Que dizer você, a pessoa não pode mentir nem pouco? Sim. Não, 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 não.